Música Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade a empresário preso desde novembro do ano passado por suposta participação de fraudes na Bahia. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, não aceitou o pedido de liberdade de Natalício Souza Nunes, acusado de se beneficiar com contratos fraudulentos. De acordo com a investigação, o empresário teria recebido 311 mil reais vindos de recursos públicos, o que foi suficiente para justificar a prisão. Na apelação ao STJ, os advogados do empresário alegaram constrangimento ilegal, mas o presidente do tribunal afirmou que a prisão preventiva está devidamente justificada na gravidade concreta dos fatos narrados. O caso ainda vai ser submetido a aparecer do Ministério Público Federal e depois vai ser julgado pelos ministros da sexta turma do STJ.